MÚSICA 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 Lá na casa delas, é tudo liberado Lá é tudo com elas Eu vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado Lá é tudo com elas, agora que eu tô livre Vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado Lá é tudo com elas Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado, vai, é tudo com elas Vai, é tudo com elas, vai, é tudo com elas Não tô mais aguardando ela, todo dia no meu pé Vou lançar enquanto é tempo, eu vou partir com outra mulher Se tem mulher, ele sai só com a Rosada e fofocada Andei lá, 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 cada um vai pra sua casa Agora que eu tô livre, vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado, vai, é tudo com elas Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado, vai, é tudo com elas Lá, é tudo com elas, vai, é tudo com elas Hoje uma safada me pediu em namoro Eu parei e pensei, pensei, pensei Não quero ver você de novo Agora o último biquinho é esse aqui, ó Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado